Luta, luta, camarada, luta Luta, luta, camarada, luta Pregais o Cristo de Braga Fazeis a guerra na rua Ai, falência, pá Pois é, camaradas, pá A luta chegou a fato E, mas, papai, realmente, pá Pôr o dedo na ferida em relação aos três Fs Que mandam neste país, pá Que é fato de futebol e Fátima E os futebol estão tudo à mesma coisa, pá Porque isto que se passou aqui, pá Não foi mais que a maior fraude Que este país já viu, pá É uma pouca vergonha, pá Os assiste a igreja, pá Que sempre esteve do lado dos poderosos, pá Lá se aproveitou destas três criancinhas Coitadinhas, pá Qualquer coisa que elas viram, pá Para criar aqui mais um mito, pá Mais uma fonte de rendimento E mais uma maneira de manter o povo baixinho, pá Que é o que representa esta Fátima, pá Dois deles, coitadinhos, pá A Jacinta e o outro Que eu já nem me lembro o nome, pá Morreram logo de tifei De tuberculose Que é uma pouca vergonha, pá E até metem aqui um saco na mão desta Deve ser para encher do dinheiro Que aqui andam a gastar, pá É uma pouca vergonha, pá Vai-se lá ao Vaticano Ou vai-se aqui ao Santuário de Fátima Estão cheios de dinheiro, pá E o povo, coitado, a viver mais todos os dias, pá A coordenada mínima nem dá para nada, pá E a outra, a Lúcia, pá Que eu nem sei qual é que é Deve ser aquela que está ali à frente, pá Que era a prisioneira mais antiga do mundo de sempre, pá Teve mais a despreza com o Nelson Mandela, pá Que tinham-a lá no convento das Carmelitas Para ela não dizer nada do que sabia, pá Dá-lhe falâncio, pá Fátima, invenção, ficção Fátima, invenção, ficção Fátima, invenção da reação Pregais o Cristo de Braga Fazeis a guerra na rua Sempre virados para o céu Sempre virados para a Virgem A Santa Cruzada manda É só um negócio que move-se, pá Anda-se a brincar com a fé das pessoas, pá Para realmente se fazer dinheiro, pá Eu imagino o que é que Jesus Cristo ia pensar Se se descesse à terra hoje, pá E viesse aqui, pá Ele, que foi lá meter-se com os 100 bilhões de templo, pá Que foi lá acabar com essas lojas todas Com essa pouca vergonha, pá Se viesse aqui hoje Precisava era de uma picareta, pá Que era para mandar isto tudo abaixo, pá É o quê, pá Porque realmente brinca-se com a fé das pessoas Para fazer dinheiro, pá As pessoas mais pobres, as que menos têm As que menos podem, pá As pessoas que mais fé têm que ter, pá Vêm para aqui para se explorar, pá Para comprar figurinhas, pá E terços, pá Isso tudo, pá É uma pouca vergonha, pá A luta não está contra realmente quem tem fé Já eu disse e repito, pá A luta está contra quem ganha dinheiro À custa da fé, pá Isso é o maior pecado que se pode cometer nesta vida, pá É uma pouca vergonha, pá E onde é que esta gente gasta o dinheiro, pá Não os fez a dar o dinheiro aos mais pobres, pá Ah não, não os fez não, pá É só hotéis do Verbo Divino e tal, pá Uma pessoa quer vir pagar aqui uma promessa à Fátima, pá Tem que gastar quase três ordenados mínimos É uma pouca vergonha, pá Com a conigência de quem? Do Governo, claro, pá Dos amiguinhos da Igreja Olha para isto, pá É Promessas em Feira, pá É a Loja Fátima, pá Porque quem lê a Bíblia, pá Esse grande livre revolucionário Sabe bem que isto aqui É apenas a zonação de ídolos com pés de barro, pá De bezerro de douro, pá Que vendem tudo com a Nossa Senhora Até lães rir, pá Qualquer dia há até vibradores Há que a Nossa Senhora é uma pouca vergonha, pá Aproveitarem-se realmente da fé das pessoas É, não é verdade, camarada Uma pessoa vê a Fátima forte assim, gastar dinheiro, pá É ou não é? Ah, pois é verdade E para onde é que vai esse dinheiro, pá Não é para o povo, pá Para aqueles que mais pessoas, pá Para aqueles que menos têm, pá A fé é um grande negócio Sempre foi, pá É um ópio do povo, pá E vocês são os traficantes de drogas Isto tudo, pá É uma pouca vergonha, pá Dá-lhe falência para terminar, pá É negócio e a aceleração É negócio e a aceleração Sempre, sempre, sempre contra a reação E não é que é o problema, pá E há cenários Porque realmente, pá É aqui que andam a gastar o dinheiro dos peregrinos de Fátima, pá Tanta gente a precisar de tanta coisa, pá De hospitais, de escolas, pá O país a precisar de estradas, pá Jovens desempregados Pessoas que ganham reformas de miséria, pá E andam-se a gastar os milhões nisto, camaradas, pá Não é mal nenhum haver sítios para as pessoas rezarem Para as pessoas virem mostrar a sua fé, pá Não é preciso estes milhões todos, pá Paraquê que é este luxo, pá Paraquê que é esta fanchada toda, pá A fé não precisa disto, pá Jesus Cristo próprio disse, pá A fé não precisa de riqueza, pá A fé precisa realmente a que as pessoas acreditem Que estão a rezar e que estão a pedir por uma coisa certa, pá Porque os milhões que se gastou aqui Tanto povo a precisar de tanta coisa, pá É uma pouca vergonha, pá E a igreja com os cofres cheios, pá Nunca esteve do lado dos pobres, pá Nunca, pá Andam a pedir às pessoas para realmente acreditarem Para depois lhes levar o dinheiro todo É uma pouca vergonha, pá Vamos embora, camaradas Dá-lhe falâncio É um negócio, é a derrupação É um negócio, é a derrupação É um negócio sempre a favor da reação É, pá, ó falâncio, pá Já que estamos aqui em Fátima, pá Pensei em acendermos três velinhas para a Nossa Senhora, pá A conta que Deus fez, pá Estão para quê, pá? Ó, pá A primeira, pá, para o melhor governo, pá Que um dia vamos ser nós, pá Para nos orientarmos, claro A segunda, pá, para uma melhor oposição, pá Que já somos nós, pá E a terceira e mais importante, pá Para o nosso bem-fica, pá Para ver se somos campeões este ano, pá Nem com velas Ó, pá, mas com o camacho eu confio no homem